Pode nascer na caralho! Vamos, vamos! Eba! Gente, agora eu tô aqui com a Maioral. Eu tô muito feliz! Eu que tô feliz de estar aqui! Isa, conta pra gente qual é o maior desafio e a maior sensação boa de trabalhar com internet. Tá. A maior sensação boa é a flexibilidade, é poder fazer meus próprios horários, tirar meus day-off, sumir dos stories por 47 dias seguidos. E o maior desafio, eu acho, que é porque a rede social, eu sinto que o preço que você paga por ela é com a sua saúde mental. Então, eu acho que o maior desafio é você conseguir se blindar e conseguir ficar bem mentalmente falando. O que você falaria pra Isa de 5 anos atrás? A gente conseguiu! Todo mundo duvidou. Mentira, ninguém duvidou. Mas eu duvidei muito, você duvidou muito, e a gente conseguiu muito mais do que a gente achava que a gente podia conseguir nessa vida. Maravilhosa! Obrigada, muito sucesso! Peraí, eu quero... Antes de vir, eu quero falar que o áudio falhou. A gente tá gravando esse vídeo pela segunda vez, e no primeiro vídeo ela tinha falado que eu era o top 3 dela entrevistar. O top 1 é a maior aula, a maior aula! Obrigada! Vocês terem um público muito nichado, como que é ter fãs fiéis e deixar a galera ali todos os dias com vocês? Qual que é o processo disso? Acho que é isso, né? A gente ser... Colocar a nossa identidade, o nosso conteúdo, né? Procurar se destacar dessa maneira, porque quem segue a gente ali tá procurando exatamente o modo que a gente fala, como que a gente entrega o conteúdo. Então, acho que é ser fiel às nossas origens, né? Nossa personalidade. Eu acho que é a chave ali pra você poder manter o seu público fiel e trair mais gente, né? Eu acho que assim, o público da internet, ele é um público muito, mas assim, muito exigente. Então, eu acho que assim, quando a gente tem o nosso conteúdo, quando a gente tem a nossa cara ali, a gente tem que estar sempre em constante evolução. Pensar sempre o conteúdo de maneira diferente, nunca cair numa zona de conforto e achar que tá tudo ganho ali, porque o teu público vai te cobrar. Então, eu tenho muito essa preocupação e o resultado é ótimo, assim. É legal você ter essa troca instantânea com o público como a gente tem no digital. Então, assim, essa feira aqui é o maior exemplo, assim, de que a gente pode pegar também de inspirações com outros criadores, ter contato com outros criadores. Então, assim, é essa coisa de você estar sempre com a anteninha ligada, nunca entrar na zona de conforto. Pra vocês, qual a maior dificuldade na hora de criação de conteúdo? Porque às vezes deve ter bloqueio criativo. Muito. Nossa, eu acho que a pior parte é achar áudio que tá em alta, sabe? Achar a dancinha, tipo, que tá em trend. Então, essa é a parte mais difícil, porque aí a gente fica rolando feed pra achar a dança legal, música legal. A gente rola, tipo, uma hora e não achar nada e dá raiva. Mas essa é a parte mais difícil mesmo. E há cinco anos atrás, vocês imaginavam estar trabalhando com a internet? Eu nem ferrando, velho. Nem ferrando, tipo assim, nunca imaginei. Do nada, por causa da pandemia, na verdade, que eu comecei, mas nunca imaginei. Também, eu tava estudando pro vestibular, inclusive. Aí, nossa, nunca que eu ia imaginar virar criadora de conteúdo, gravar vídeo, nunca. Foi, tipo... Do nada. Sem querer, foi do nada. A gente começou na brincadeira, né? Então, tipo, sempre na brincadeira, do nada explodiu. Então, a profissão encontrou vocês, finalmente. E tem algum conteúdo inusitado que vocês consomem? Ou assistiu no TikTok? É, garrafa rolando na escada e quebrando. Nossa, ASMR de, tipo, maquiagem, essas coisas assim. Eu assisto muito. Cozinha também. Eu fico horas assistindo. Ou aquelas areias, tipo, das pessoas cortando areia. Tipo, aleatório, mas eu amo. Sucesso pra vocês, viu, gente? Foi um prazer. Sendo uma das maiores influenciadoras do nosso país, você tá há muito tempo na cena. Como que é pra você manter um público fidelizado? Você acha que networking também ajuda no crescimento? Como que é? Então, eu acho que disciplina é muito importante. Você tá alimentando ali suas redes. Tá ali todo dia, sabe? Claro que quando você não estiver bem, você tem que respeitar isso. E eu acho que o próprio público ali, que já te conhece, que te vê todo dia, vai entender. Mas tá alimentando mesmo. Isso porque é uma troca, né? Do mesmo jeito que eles estão ali te dando visibilidade, você tá ali entregando conteúdo. E vira uma parceria, uma amizade, uma família mesmo. Eu chamo minha galera de família porque eles já me conhecem, assim, do mesmo jeito que minha família me conhece. Mas é isso. Eu acho que é disciplina mesmo de estar postando sempre ali, sabe? Entregando conteúdo. E é isso. Você tem um público fiel. Como que é pra você ver a galera crescendo junto contigo? Cara, sim. Hoje me para gente que, assim, Ah, eu te assistia quando criança, eu te assisto até hoje. Que cresceu comigo, né? Porque eu tô há oito anos. Então, gente que veio também, que agora assiste o podcast, que assiste o YouTube e o podcast. Então é muito legal isso, de ver que a pessoa cresceu comigo, ainda tá comigo. Isso é muito legal. E também de conhecer pessoas novas, né? Que começam a me assistir agora do TikTok, ou do podcast, ou do YouTube. Enfim, é sempre legal conhecer a galera. Muito sucesso pra você, tá bom? Muito obrigada. Realmente é um prazer estar com vocês. Desde já desejo muito sucesso nessa nova jornada. E eu gostaria de saber qual o impacto que vocês acham que vão causar esse novo reality. Bom, é um reality de soluções. Eu tô acreditando muito que isso vai impactar não só na vida de todos os jovens, mas das grandes empresas, por verem a capacidade que o ser humano tem de tão pouco tempo trazer soluções tão relevantes. Eu acho que a palavra é inspiração. Nosso objetivo ali é inspirar tanto os novos jovens, quanto os contratantes, quanto as pessoas da sociedade, de que buscar soluções é uma coisa bacana, é massa, sabe? Então eu acho que vai inspirar muita gente. E aí eu acho que tem tudo a ver com os futuros, né? Que estão sendo desenhados. Então eu tenho um pouco de tudo. Tenho muito de gente. Então eu acho que esse vai ser um programa que vai trazer uma sementinha pra todo mundo ficar muito mobilizado e querer fazer e perguntar e questionar. Então eu acho que é basicamente isso. Tenho certeza que você também vai falar. O que eu posso fazer pra um mundo melhor? Maravilhoso. Eu tenho certeza que vai impactar muitas vidas. Já tô ansiosa pra assistir. E eu gostaria de saber, vocês podem dar algum spoiler do que vai rolar? Contar alguma coisinha ali? Bom, eu estava lá como jurada e teve bastante gongada da minha parte. Então esse é um spoiler que eu posso dar, por enquanto. O spoiler que eu posso dar é que... Ai, cara, acabaram de dizer porque eu não posso dar nenhum spoiler. Peraí, cadê essa história de x*** que eu posso falar? Bom, eu posso dizer... Não posso dizer, gente. Não posso... Sério. Elas podem dar spoiler porque elas são juradas. Elas têm um pouco mais de liberdade. Qualquer coisa que eu falar é regra do programa. Não pode vazar. O spoiler é que vai ser muito bom. Então eu tenho um spoiler que é tudo que você achar que vai ser... De repente nem vai. Agora até eu fiquei curiosa. Estou louca para assistir. Obrigada, pessoal. Sucesso para vocês, tá bom? Eu quero saber, quando que deu o start para você começar a gravar para as redes sociais? Ai, gente, foi muito aleatório, assim, sabe? Eu acho que os vídeos que viralizam são justamente vídeos que você não pensou em fazer. Eu gravei, postei, viralizou e até hoje eu estou aqui. Qual dica você dá para a galera que está começando? Não se auto-sabotar e nem se comparar, tá? Porque tem muita galera que começa gravando vídeo e começa a se comparar com um amiguinho que está maior. Isso não é legal, né? Porque no final você vai estar se baseando no que já está lá em cima, sabe? Não, faça o seu, tenha calma, paciência que você vai chegar lá. Em que momento você considera que foi a virada de chave da sua carreira? Ai, eu acho que quando eu comecei a ser convidado para muitos lugares que outras pessoas que eu admiro muito estavam presentes também, sabe? Inclusive, esse é um desses lugares. Então, eu acho que foi muito importante para mim quando eu percebi quem eu sou e onde eu posso alcançar. Muito sucesso para você, viu? Muito obrigado. Prazer. Bom dia. O que você vê o poder da sua influência dentro das redes sociais? Olha, eu vejo que acaba trazendo um impacto social e também econômico na vida das pessoas. Porque eu trabalho com finanças. Então, mais do que nunca, a partir do momento que eu falo sobre um assunto que vai afetar diretamente a vida financeira das pessoas, eu já fico muito feliz porque traz um impacto positivo, onde elas conseguem se organizar financeiramente, quitar dívidas, investir, montar reserva de emergência. Então, influência é isso, é trazer algo que de fato vai transformar a vida das pessoas. E quando nasce esse seu propósito, essa sua vontade de começar? Então, foi em 2018, quando eu estava na faculdade, e aí foi a partir dali que eu cheguei e falei, cara, cadê gente de baixa renda, pobres, estagiários, bolsistas, trabalhadores falando de finanças. E aí eu escrevi o projeto em 2018, criei meu canal no YouTube em 2019 com um celularzinho Moto G, um celularzinho bem pequenininho, um ventilador fazendo tech, 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 aquele ventilador que faz quando está quebrada a hélice. Então, era exatamente assim que eu comecei a criar conteúdo na internet, e foi com essa vontade de falar com pessoas como eu. Eu falo, na verdade, de finanças reais para pessoas reais. Eu foquei no público baixa renda e eu falo até hoje, mas eu sei que também o público cresceu, é muita gente, onde tem gente que tem um pouco mais de dinheiro, que consegue se organizar um pouco melhor, e também tem a pessoa que está começando agora. Então, foi com essa intenção mesmo de representar essas pessoas. E agora saindo um pouquinho do assunto, tem algum conteúdo na internet que você consome que seja muito inusitado? Tem. Então, eu adoro ver... Pode falar. Eu adoro ver... Vamos lá. Eu gosto de ver muito... Tem muitas coisas que eu gosto de assistir, principalmente no canal do YouTube. Mas eu gosto muito de assistir, principalmente, o Freak TV. Eu gosto do canal do YouTube dele, onde fala sobre, tipo, todo o processo de... Principalmente histórias macabras, assim, de terror. Eu gosto, entendeu? Eu adoro assistir. E tem outra coisa que eu gosto muito de assistir, é o Matheus Matando a Grito. Eu adoro assistir o vídeo dele, onde ele fala de coach, onde ele traz vídeos de entretenimento. Então, são vídeos que eu assisto no YouTube, que eu consumo no YouTube. Quando eu estou assim, ah, quero fazer alguma coisa, consumo conteúdo no YouTube. Maravilhosa. Muito sucesso pra você, tá bom? Foi um prazer. Prazer, tudo bom? Prazer. Ele funciona também? Funciona, exatamente. Primeiramente, é um prazer estar com você. Sou muito fã do seu trabalho. Esse prazer é meu, meu Deus do céu. Tem que falar bem pertinho, né? Não, esse aqui eu nem preciso. Ó, então. Verdade. E eu quero saber, em algum momento você imaginou que a sua dança ia te levar a tantos lugares? Uma vez que foi um leque, né? Hoje você trabalha com grandes marcas, tá em uma das maiores agências. Como que foi pra você? Pode falar palavrão? Nem fudendo. Nunca. Meu Deus do céu. Tipo assim, eu nem sabia que eu ia conseguir trabalhar com a dança. Tipo assim, meu sonho era conseguir trabalhar com a dança, ter uma vida de boa, fazendo o que eu gosto. E agora eu tô fazendo o que eu gosto e vivendo coisas que eu nunca imaginaria. Tipo, todos os meus sonhos de moleque eu já realizei agora com 19. Então eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. E o que você falaria pro Juliano de anos atrás? Continua, por favor. Não dá uma de ser médico, de ser engenheiro. Que eu queria ser engenheiro mecatrônico. Eu sou ruim em matemática. Então, só vai. Dança. Continua dançando que vai dar tudo certo. Eu falei assim. Em que momento você falou zerei o game? Agora? Quando eu dancei no Rock New de Portugal. Ali eu falei, mano, não tem como. Tipo assim, chega. Aí eu só fiz assim e fiquei olhando pro céu. Assim, 10 horas. Fiquei tipo, meu Deus, minha vida tá muito louca. Foi essa sensação. Mas foi esse o momento. Muito obrigada. Muito sucesso pra você. Obrigada pra você. Prazer. Prazer. Eu sou muito sua fã. Então eu tô muito feliz. É um prazer também. E olha, eu queria saber. Vamos conversar. Vamos. Você furou uma bolha, chegou no TikTok com tudo, arrebentando uma das maiores criadoras do nosso país, um orgulho pro nosso país. E eu gostaria de saber pra você, durante a pandemia, foi ali que deu o start pra você começar a criar conteúdo? Teve alguma coisa que você acha que foi muito relevante? Eu acho que, querendo ou não, eu fazia faculdade de noite, de dia, eu não tinha muito que ocupar a minha cabeça. Então, eu falei assim, pô, eu danço. E eu não posso ir pra aula de dança agora porque tá tudo fechado. O que eu vou fazer? Vou pegar da internet. Vou fazer da internet. E eu comecei a gravar realmente porque eu gostava, ocupava a minha cabeça, era um exercício tanto na minha cabeça como pro meu corpo. E aí, foi exatamente isso. Como eu não podia pegar danças em aulas e nem praticar e nem esporte e nem ir pra nenhum lugar, falei, vou fazer em casa, vou gravar. E como que você acha que é a influência dos seus pais na sua carreira? Porque eu vejo que eles são muito presentes. É totalmente, assim, muito grande a influência dos meus pais. Inclusive, eu acredito que eu só tô onde eu tô por causa deles porque eles sempre me apoiaram desde o começo. Eu acho que o marco que fez eu explodir o meu network foi vir pra São Paulo. E se eu não tivesse tido o apoio dos meus pais de vir pra cá, menos sozinha que eu vim na doideira sozinha, eu falei, meu pai, pai, vamos morar em São Paulo. Ele falou, vá-se embora, vá-se feliz contanto que você, esse esforço pra ser a melhor do que você quer fazer, tá incrível. Então, assim, esse apoio deles de sempre me deixar muito livre pra ir atrás do que eu queria e de não se importar com qual faculdade eu ia fazer, se eu ia trancar a faculdade, o que eu ia fazer da vida me ajudou muito porque eu nunca senti essa pressão de ter que ser algo ou ser alguém. Eles sempre me deixaram muito livre pra eu ser eu mesma, sempre tiveram muito orgulho, sempre foram nas minhas apresentações de dança e eram os primeiros na fila e era minha mãe gritando pro cameraman sair da frente que ela queria gravar tudo. Então, acredito que o apoio deles é realmente o que me faz estar aqui porque eu já teria enlouquecido há muito tempo e eu não teria conseguido. desejo muito sucesso pra você.